A primeira coisa que a pessoa deve fazer quando ela faz uma lista de exercícios e vai mal, é comemorar. Ó. Porque ela descobriu um assunto que ela precisa aprender. Né? E ela já tem uma referência. Vamos supor que seja 30%. Eu tô aqui no 30%. Agora eu preciso completar esses outros 70%. Se ela pegou de um livro, aí ela tem que ler o capítulo de novo, ver os exemplos de novo e fazer os exercícios. Por que ela tem que comemorar? Porque não tem como ela tirar menos do que 30% agora. Ela vai tirar os 70% já, né? Vai chegar em 70%. Vamos supor que é um assunto que ela tem dificuldade. Sobrou 30% de dúvida. Aí ela pode buscar uma videoaula na internet sobre o assunto, buscar uma resolução sobre o assunto, buscar um grupo pra ela tirar a dúvida. Isso tudo ela consegue fazer sozinha, entendeu? Se a pessoa pegou uma lista de exercícios de um determinado assunto, ela tem consciência que tá fazendo aquele assunto e foi mal, ela tem que comemorar. Porque ela fez a parte mais difícil, que é montar toda a estrutura pra aprender aquele assunto e verificar se ela aprendeu. Agora ela descobriu que ela precisa aprender. É muito melhor você descobrir aquilo que você precisa aprender do que viver cego achando que tá sabendo tudo, entendeu? e aí E aí